Você pode se levantar? Como a gente vê, é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. A arquibancada abatida! Gol! Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Messi, os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Ninguém está acreditando. Vem a batida! Gol! E acontece o gol de empate. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a dola e fazendo gol. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de cinco minutos foi lá e fez o dele. Armaram uma jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá para fazer hoje. Arthur. Tentou ali por entre os adversários. Será que ele faz? Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Tem uma boa chance por aí. Tem que... Lá vai ele, de cabeça! Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. O Barcelona tem um monte de jogador dentro dela e nem assim que eu julguei. Na próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Essa foi demais! Lindo lance! Vale pagar outro ingresso, hein? Ronaldinho. Isso aí! Joga na direita que pode ficar legal. Kane voltou para o jogo. Recuperou a bola de novo. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Kane! Essa aí foi falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Olha aí! Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Tentou o companheiro mais adiantado. Fábregas. Chega com tudo e recupera a bola. Messi! Opa! Que beleza! Opa! Que beleza! Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Vidal. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Ele prefere recuar a bola. O goleirão mandou lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Piquet. Roberto. Suárez. Fábregas. Mandou a bola para o lado direito. Ganhou essa com o corpo. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza! Ih, rapaz! Pegaram todo mundo em calça curta. Que maravilha de jogada! Espetacular o drible! Deve! Cara, que bola! Ronaldinho abriu tudo na direita. Ronaldinho! Fábregas resolveu abrir o jogo. Fábregas! O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Messi. Vidalho vai mandar a bola direto para o ataque. Ah, na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Tentou ali por entre os adversários. Chocou! Uma defesa sensacional! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Keane bateu o escanteio curto demais. Sakai. Está em boa posição para receber. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está penetrado. Focado com essa raça de posição para jogar futebol. Um a um no placar. Jogo equilibrado por aqui. A bola volta a rolar para o segundo tempo. A bola saiu. Como eles não levam a jogada para o meio, de novo sai pela lateral. Por cima da marcação. Vai meter para o gol. Deves! Atrave e salvou. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Tentou o passe. Será que alguém chega? Vem o passe. Alba. Agora é com o Messi. Foi bem o lance. Fez o corte. A metida de bola. Abriu o jogo na frente. Dominou a bola. Pode cruzar. Olha a batida. Deves! A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Suárez. Arthur. Mandou a bola para o lado direito. Tentou o passe. Será que alguém chega? Marcelo. Está sendo seguido de perto. Marcação é forte. A hipergente nova entrando em campo. Cobraram o escanteio curto demais. Tentou a bola enfiada. Bola enfiada entre a marcação. Kane. Deves. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Está difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar, não. Messi. Messi. Vidal. Arthur. Vidal. Tentou ali por entre os adversários. Cruzou. Meteu a testa na bola. O lugar estava certo. Mas a cabeçada errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Pode. A metida de bola. Boa batida. Recebeu em boa posição e finalizou. Mas errou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O assistente levantou a bandeira, hein? Recebeu a bola. Tentou a bola longa. Ele estava esperto no lance, hein? Ele tem uma hot game. Mandou na trave. Arthur. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Coutinho. Marcelo. Chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Bola enfiada entre a marcação. Conseguiu afastar o perigo. Não tem impedimento. Segue o jogo. Vem a batida. Gol. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. A bola sobrou e ele marcou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. E o time passa a comandar o placar. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Que beleza! Que chute! Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Suárez. Abriu tudo! Na direita! Tentou o passe. Será que alguém chega? O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito ainda, porque se já tivesse acabado o jogo. Rapinha. Messi. Andou ali, pela esquerda. Vem o passe. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Rapinha. É um cara oportunista. Sabia onde se colocou. Quem? Gol! Incrível! Pode ser o gol na vitória. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o tipo lance que o Bagri Céfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o crack faz isso. Faz o gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer. O torcedor também não. Esta é a última substituição permitida. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Nem precisa avisar que está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Tentou a bola enfiada. Está em boa posição para receber. A batida! Opa! Meu Deus! Isso aí! Joga na direita que pode ficar legal. Vem o passe. Será que ele faz? O juiz encerra o jogo. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. A tática e estratégia que dão certo é que vence no jogo. Portanto, o que mais é que faz? Todo mundo indo para casa. Nós também vamos tomar aqui o nosso bumbum. Vamos embora. Até porque hoje a pizza é por conta de Mauro Net. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigo. E for victory. Here I go.